De minha volta seria um crime Se eu tivesse que quebrar a promessa que pisar você Não consegue ver, não sabe assim eu irá se arrepender Não me imposto o que você irá fazer Eu sou mais forte, mais do que você Então vamos lá, pode tentar Eu sou bem valente e vamos ver que você tem capaz Eu sou bem melhor, não tente mais Eu sou bem legal e também amigável Se você quiser eu vou te deter rápido Não me importa o que você vai fazer Eu vou deviar de qualquer forma aí E eu não me importo o que irá fazer a seguir Eu iria te deter mesmo assim Porque eu sou bem mais forte 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 É aqui onde isso para É aqui onde termina Se quiser tentar de novo Passe outra tentativa Não faça rota genocida Ela não vai te perdoar Mesmo com a quebra ao seu lado Ela não vai me perdoar Mesmo com você Aí nesse seu corpo Eu vou derrotar você Menos um pouco Você acha que eu irei te perdoar Você matou meus amigos E agora vai pagar Não me importo o que você irá fazer Eu sou bem legal e gosto de você E não, nem, não tente, não, não tente mais nenhuma Eu sou bem legal Eu sou bem legal Mais forte do que você Mais forte do que você Mais forte do que você Mas eu vou desviar mesmo assim Tchau Tchau